Estamos na videoaula 623, eixo com braços, Inventor 2024. Aqui está o nosso eixo com braços, mais um tutorial, mais um exercício prático para treinarmos e suas medidas em 2D. Vamos aqui em Novo, Métrico, Standard Minimps, IPT, Inventor Part, Criar. Iniciar esboço 2D, vou selecionar o plano, vamos expandir a origem, XZ. Vamos fazer dois círculos, 80, 50. Encerrar esboço, extrusão, selecione aqui, simétrico, 80 milímetros. E dê OK. Vamos agora no plano XY, botão direito, Novo Esboço. Fatiador gráfico, F7. Ativem F7. Vou projetar esta linha, e vamos fazer uma linha aqui. Vamos fazer assim, e assim. Esta medida daqui aqui é 10, 50, 135 graus. Daqui aqui é 30, e esta medida, 55. Deslocamento, selecione aqui, 10 milímetros. Vamos fechar. Aqui está o nosso esboço. Encerrar esboço, encerrar esboço, extrusão, simétrico, 30 milímetros. Na realidade aqui vai ser 60, 30 para cada lado. Aqui, o ideal, botão direito, editar operação, eu vou fazer como Novo Corpo. Selecione aqui, Novo Sólido. Fica mais fácil. Vou dar OK. Nesta face, botão direito, Novo Esboço. Fatiador gráfico. Aí você tem o perfil mais rápido. Projetar geometria, projetar arestas cortantes. Ele já projeta o retângulo na íntegra. Botão direito, linha de construção. Encerrar esboço. Mistruzão. Mistruzão. Até. Selecione aqui. E dê OK. Agora vamos em Combinar. Vou selecionar esses corpos. E vou selecionar aqui. E vou dar OK. Eu dei um Combine. 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 Vamos em Arredondamento. Selecione 5. 5 aqui. Vamos reforçar. Selecione o mais. Agora eu quero 10 milímetros. 10 aqui. Gire. 10 aqui. Mais. Agora eu quero 20. 20 aqui. Aqui também 20. Mais. Agora eu quero 30. 10. E dê OK. Vamos agora em Espelhamento. Selecione Operações. Selecione a extrusão e todas as últimas operações. No plano de espelhamento. Plano de espelhamento. No plano X, E. E dê OK. Novamente. Espelhamento. Vamos fazer primeiro outra coisa. Vamos em Furo. Selecione esta face. Esta aresta. Este furo tem 30. E vamos dar OK. Espelhamento. Espelhamento. Novamente. Selecione tudo. Todas as operações. Plano de espelhamento. É o plano Y, Z. E dê OK. Vamos nessa face. Botão direito. Novo esboço. Vamos fazer um rasgo de chaveta. Um diâmetro de 50. Conforme a norma de I-6885. Aqui é 27.6. Alinhamento. Vertical. Pegue este ponto e alinhe aqui. Esta medida é 14. E aqui é só dar uma medida de 10. É o suficiente. Encerrar esboço. Extrusão. Só puxar que ele vira um cut. Um recortar. E dê OK. Vamos em chanfro. A primeira opção. Dois lados iguais. Vou selecionar tudo 1 aqui. Mas podem aumentar se quiserem. E vamos dar OK. Selecione a peça 1. Eu vou aplicar só a aparência. Podemos em genérico aplicar material. Aço polido. E assim finalizamos mais um exercício. Mais uma videoaula aqui no Inventor. Mais uma vez, eu queria agradecer a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas, enviando mensagens, sugestões, se inscrevendo no canal. E mais uma vez, muito obrigado a todas as pessoas que estão me ajudando. Muito obrigado pela paciência, por estar assistindo este vídeo. Mais uma vez, muito obrigado por todas as mensagens gratificantes. Quem gostou desta videoaula, por favor, dê seu like para me ajudar mais ainda e ajudar a outras pessoas. Muito obrigado a todos. E até a nossa próxima videoaula aqui no Inventor 2024. Inventor 2024. Outro.